Ele ainda continua mandando recurso Mesmo não merecendo, o céu está aberto neste lugar Está mandando recurso pra tua casa Pra tua vida, pra tua saúde, pra tua família Receba da parte de Deus Xará, lá vai, aceita Sem entender o que aconteceu Uma tempestade chegou De repente o tempo fechou E os desforços desse vendaval Está te atingindo Você corre perigo Mas é nessa hora que Deus aparece É nessa hora que o milagre acontece É nessa hora que o céu se movimenta em teu valor Aguenta firme Que essa tempestade vai passar A tua providência vai chegar O céu manda recurso pra você O céu manda recurso pra você E esse vento não vai te amassar Logo, logo o tempo vai mudar O céu manda recurso pra você 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 E esse vento não vai te amassar Logo, logo, logo o tempo vai mudar O céu manda recurso pra você O céu manda recurso pra você Vai passar Essa tempestade vai passar Essa tempestade vai passar Vai, vai chegar Tua providência vai chegar Aguenta firme Aguenta firme Que essa tempestade vai passar A tua providência vai chegar O céu manda recurso pra você O céu manda recurso pra você E esse vento não vai te amassar E esse vento não vai te amassar Logo, logo o tempo vai mudar O céu manda recurso pra você O céu manda recurso pra você Aguenta firme Que essa tempestade vai passar A tua providência vai chegar O céu manda recurso pra você 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 E esse vento não vai te amassar